A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 E vou ler em dentro do palco. Agora é um pulito. Me pediria pra vir em para uma paloba de riqueza. Depois. Vou ler dentro do palco. Vou ler em cima de rozeira. Vou dar para cima de um pedaço e dourinha de riqueza. Me chamo de friqueza e do salário. . . . . Eu vou dar o tamanho da sua coisa. Eu sou a baixa de cima. Não sei se que eu desses. Apenas esses bichinhos iriam para o marcar. Eu vou dar o bichinho para entrar em cima. Uma pessoa iria para o bichinho. Apenas esses bichinhos iriam para o bichinho. Eu estou aqui! Vou tentar mais um lugar aqui. Não vamos dar uma olhebre. Você pode ter maise de uma olhada. Deixe-me, cando o balanço. Vou pegar aqui. Eleve-se! Elevem,õe, 1996. Elevem em cima na hommes. Elevem, dizem que ele quelques arrares? A primeira vez que eu vou fazer o dia para o dia de hoje e o dia que eu vou fazer E aí 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 O que você está fazendo? Não, eu não sei. Aqui você está. Vamos lá. 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 Mas vamos nos levarmos a identificar. Vamos nos levarmos para a vida. Você tem uma mole de espada. Você tem a sua vida? Você tem a sua vida. Você tem a sua vida? Você tem a sua vida? É. Vamos lá. Isso, você tem uma coisa. Você tem uma coisa? E aí . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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